Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e conforme o vídeo anterior, né, a gente fez aí uma, meio que uma apresentação das bikes 2024 da TSW, as bikes top de linha, né, as que estão um pouco mais para performance mesmo e pra aquela galera um pouco mais intermediária, tá? Então, card aqui em cima sobre esses lançamentos e a gente fez os test rides de uma a uma nessas bicicletas. Para não deixar exatamente esse vídeo aqui muito longo, eu decidi separar, tá? Então, vídeo com a apresentação das bicicletas e test ride nesse vídeo aqui, tá? Então, a gente vai testar uma a uma aí e tecer alguns comentários sobre as bicicletas, tá? Então, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Além disso, no próximo vídeo vamos trazer as de entrada, já tem um monte de gente aí perguntando, cadê as bikes mais em conta e etc. Calma, no próximo vídeo traremos essas bikes pra vocês, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal e ativar a sinetinha pra receber a notificação quando esse vídeo for para o ar, beleza? Bora de teste ride aí com as TSW 2024, que é a gente, bora! Então, pegamos a White Angel, tamanho M. O meu tamanho é L, 19, tá meio curta pra mim, mas enfim, vamos se divertir aqui, trilha da onça primeiro, tem uns gapszinhos ali, umas mesas, as mesas são, elas empurram muito, então eu não vou arriscar muito não, mas o gap a gente faz. Então, vamos testar essa menina aqui, bora! Música Off-cambia, bem off-cambia aqui. Música 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 Agora eu acho que vai ter uma descida, desci o canote, vamos lá. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente já fez o nosso câmbio aqui que a gente comentou, mas parei aqui, primeiro para falar da bike, segundo para mostrar o visual para vocês, que não adianta de nada não mostrar a visão do piloto aqui, se bem que vocês viram a visão do piloto na trilha, mas a visão paralela. Bora. Olha, trem louco, Fih. Olha o que tem de trilha aqui para nós fazer. Lá em cima, dá para que a pouco nós vai lá. Tem um ponto ali, um pontozinho ali azul, deixa eu focar, um pontozinho aqui, trilhinha aqui em cima também, ali desce para algum canto. Então, enfim, a galera está subindo ali e a gente vai descer aqui, a saída é justamente onde está passando aquele ciclista ali. Então, bora. Cara, gostei demais da bike, é bem arisca, seria ideal se ela tivesse o câmbio GX, que é uma opcional, né? GX é um câmbio que realmente, quando pega no tranco, ele deixa desejar um pouquinho, quando você dá aquela pancada, né? Então, enfim, mas a bike bem legal, bem arisca e justamente por ser um tamanho a menos, ela me deixa muito mais na mão, eu tenho ela muito mais na mão. Mais uma vez falar do cockpit, esse guidãozinho aqui integrado da Testab, é sensacional. Gostaria de ver na bike do meu tamanho, porque eu acho que ia ser demais esse guidão aqui. Então, gostei demais do guidão integrado, que é uma coisa que a gente comentou, né? Bora. Bom, a White Angel já testada, enfim, já teci meus comentários sobre ela. Vamos para a Yukon, né? É a bike, justamente, que a gente percebeu que foi um dos melhores lançamentos aí. Uma bike de alumínio, né? Com os componentes bem legais e, principalmente, o câmbio eletrônico, né? Que é uma bike que tem câmbio eletrônico, né? É uma bike que eu acho que vai fazer sucesso e vai popularizar o câmbio eletrônico. Para quem tem ainda um pouquinho de desconfiança do câmbio eletrônico, eu posso dizer uma coisa, Acreditem em mim ou não, é muito diferente e é muito legal o câmbio eletrônico, beleza? Então, bora testar a Yukon. Então, estamos com a Yukon aqui, é uma bicicleta bem legal, viu, gente? Bem interessante e, como eu falei, é uma bicicleta que o atrativo é justamente o câmbio eletrônico, né? O câmbio responde muito bem, já estamos acostumados com ele. E a bicicleta é bem agressiva em relação à geometria, sobe bem, né? Na frente temos uma jude que auxilia aí na leitura do terreno. Pneus que não precisa de apresentação da Vitória. E agora a gente vai descer. Para descer, eu vou baixar esse canote aqui, né? Porque quando a gente acostuma com o canote retrátil, fica difícil com esse canote batendo na bunda. Então, quando começar a descida ali, vou parar, descer esse canote para a gente descer junto. Bora! Estamos aqui já no off-camber com a Yukon. Então, vamos para um trechinho mais técnico, ainda com o canote alto. Depois da subidinha que tem ali, vou baixar o canote para a gente fazer o resto do trecho. Então, bora! Ainda com o canote alto, bora! Bora! Agora, vamos descer esse canote. Para que a gente possa descer aqui, legal. Começa! Vamos lá! Boa! 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 Bem, bem, bem legal! Gostei bastante aí da agressividade da geometria desse quadro. E assim, colocando o canote retrato que ela tá preparada para isso, essa bike fica show de bola. Então, Ryukong super aprovada. Como eu falei, era surpresa da TSW e realmente ela atende as expectativas. Bora pra próxima. Pegamos aqui uma Hastein, segundo informações ali do comercial, iremos vender também essa daqui. Então, vamos testar, né? Se vai vender, vamos testar. Eu ia pegar justamente a Red Devil, a EvoQuest Red Devil, mas vamos de Hastein aqui na EvoQuest. Essa daqui, eu acho que eu vou ficar com medo de descer ali, porque essa daqui o canote não vai baixar, né? Mas, enfim, vamos ver. Vamos testar ela aqui também pra vocês. Bora! Falar pra vocês o seguinte, a bike é bem arisca, bem agressiva pra subida. É a bike da Yara Caetano, né? Que ela usa pra o XCC, pra o XCE. Então, é uma bike bem agressiva e bem arisca. Bem legal. Tem que tomar cuidado. Vamos descer aqui na área técnica. Agora não tem como baixar o canote. Então, vamos embora. bem legal subir com essa bike, hein? Bem legal mesmo. O canote pra Yara não é problema, que provavelmente ela instala o canote e a bike já tá preparada pra isso. Vamos um pouco mais lento, justamente porque tem o canote alto. Vamos lá. Vamos lá. Então, não sabia, não iria testar As Race Team, porque eu não sabia que ia para venda Me falaram agora Que vai sim ser vendida Então, testada aí a HT, a Evo Quest Race Team, bem Uma bike bem interessante Eu acho que essa bike vem com canote Não sei, vou perguntar agora Se já faltou para vocês O teste aqui com a Rabo Duro, o HT Que é com justamente a Red Evo Que tem configuração Deore Então, testamos aí Temos aí algumas bikes E agora chegou a vez Testamos com o NX Testamos com o XX Que foi justamente a última bike Que foi a da Risteam E agora vamos com o Deore Vamos para a mesma trilha aqui Para ter um parâmetro justamente Para a gente avaliar as bikes Então, realmente eles falaram que As Evo tem as configurações diferentes A Evo Quest E que você pode brincar de escolher aí Eu realmente estou percebendo isso Com a cereja do bolo justamente A Race Team Falei ali, eles disseram que Para venda não vai ter canote de retrato Bom, diferença basicamente aqui Realmente é o câmbio Da White Para a Red O NX para o Deore O NX realmente Eu critiquei ele ali O Deore está dando conta do recado aqui Por enquanto Então, bora lá Estamos chegando na área técnica E aí Eu encerro aí Com As HT O NX para o Deore O NX para o Deore O NX para o Deore Bom, basicamente a diferença foi a que eu falei Realmente é o câmbio Então, as Evo Quest aí Todas testadas Super aprovadas Mais uma vez Comentar sobre esse De tão integrado Fantástico Fora de série Deixa a bike bem agressiva E bem na mão Então, super aprovada aí As Evo Quest Agora pegamos a E-Quest Top de linha Com Flight Attendant Rapaz, é tanto botão Que a gente se perde aqui É botão do motor Botão do canote Botão do câmbio Enfim A gente se perde aqui Se deixar Vamos lá Essa daqui A gente vai brincar um pouquinho mais Essa daqui Vamos ter Um pouquinho mais de diversão Bora Caralho, velho Eu também vou Mas vamos A porra A porra Woo! Yee-haw! Ah! 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 Bom, não tem muito o que falar dessa bike não né, ela é fantástica, fiz as trilhas principais aí com ela, as trilhas mais técnicas aí, isso é demais, é, pena que a bateria tá acabando, aí ela não te dá tanta potência quanto deveria, justamente pra economizar, pra você não ficar na pata, então, E-Quest, Flight Attendant da TSW, testada também, bom demais vocês viram. Bom, rolê finalizado, né, ainda vai ter um rolê à tarde aqui, mas eu acredito que a gente não, não vou participar, eu vou preferir editar logo o vídeo pra subir pra vocês, tá, então faltou só dar um rolê aí na E-Level, né, eu acho que de importantes bikes aí que foram apresentadas pra vocês, só faltou a E-Level, mas a E-Level vai ficar pra depois, beleza? Então, lembrando que próximo vídeo do canal vão ser essas bikes aqui, que são as bikes de entrada pra vocês, tá, então não esquece de se inscrever e ativar a sinetinha, justamente pra receber a notificação do vídeo que a gente vai subir, tá? Também curte, comenta, compartilha aí se gostou dos lançamentos de 2024 da TSW, quer ir embora? Até a próxima TSW, valeu, hein, gostei demais das bicicletas e o Bike Chakra Park aqui, sensacional, como vocês viram aí, né, vocês foram de rolê comigo, então, quer ir embora, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho